Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Denis, o brabo! Quando eu passo de caminhonete, os peibas me encaram, eu encaro um puro Ramp-choo! Ramp-choo! O som estralando, paredando o palo, grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tá, tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a morena de chapéu é brava Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a serena Ramp-choo! 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 Quando eu, quando eu passo de caminhonete, os peibas me encaram, eu encaro um puro Ramp-choo! Ramp-choo! O som estralando, paredando o palo, grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem meu beijo, querem minha pegada A sombra do meu chapéu tá que tá, tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a morena de chapéu é brabo Bota a patora, bota, bota a patora Hoje no baile, é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a serenar Dennis, o brabo